Obrigado por fazerem dos dias de lutas de vocês as nossas noites de glória Vamos que vamos santos, vamos cantar Na minha vida aí tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que o diamante, se você vier comigo então nós vamos adiante Com a cabeça seguida e mantendo a fé em Deus, seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Pode me tirar tudo que tenho, só não pode me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Quem que a tia lembrou nessa porra? Oh minha gata, morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu estar com você, eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu cato minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Sou feliz e rodo pelo mundo Eu sou correria, mas também sou vagabundo, mas Hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Bye, 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 bye Tchau